Faça um L aí, meus amigos vascaíno, em homenagem ao filho desse nosso grande jogador argentino. Faça um L aí, meus amigos vascaíno, em homenagem desse jogador argentino. Faça um L aí, meus amigos vascaíno, em homenagem ao filho do nosso grande jogador argentino. Faça um L aí, meus amigos vascaíno. Fala seus filhos de Gansonaldo e de Canonaldo. Hoje é dos dois porque jogaram pra Caracá. Não só eles, mas o time todo. E eu tô até agora procurando esse tal de Raniel que é melhor que o Cano. KKKK, enfim, mais uma vitória, do Fluminense em clássicos. É normal ganhar do Flamengo, normal ganhar do Botafogo e do Vasco também. E com isso começamos mais uma narração de Madrid. E já começamos metendo gol e fazendo L, isso mesmo. Faça um L, todo jogo é isso. E com o direiro a toque de calcanhar de Gansonaldo. Sim, nosso ganso está de volta. Meu 10 jogando bola e Cano metendo pro gol. Chora Vascaíno o sonho acabou. O Germão, Cano, é tricolor. 1 a 0 Fluminense aos 6 minutos de jogo. E depois fizemos o segundo. Cano tocou pro meio e o Carinha fez o gol. Mas o juiz anulou. Tava muito fácil mano. Vasco tava mais perdido que Rico no calçadão de Madureira. E veio mais Fluminense. Olha esse toque de bola envolvente. Que isso cara. Isso sobrou pra Cano. Que chutou pro gol e passou perto. Quase outro do Cano. E veio mais Fluminense. O cruzamento. Na verdade chute. E o goleiro colocou pra fora. Mano. Tava muito fácil. 1 a 0 tava pouco demais. Tão pouco que fizemos o segundo. No escanteio. Nonato desviou e meteu pro gol. Tá lá. Mais um do Fluminense. Mais um compasse de Ganso. E gol de Nonato. Sábado passado ele meteu gol. E. Hoje de novo. E olha que é o time alternativo do Fluminense. Tá jogando demais. Enquanto isso o time titular do Vasco. Só olhando. KKKKK. Isso aqui é Fluminense pra Caracá. Tem que respeitar. Chora Vascaíno. 2 a 0 pra nós. E no último lance do primeiro tempo. Veio o primeiro chute do time do Chiqueiro. Nenê. O velho. Chutou e Marcos Felipe pegou. Defesaça do Marcos Roberta. O cara é brabo demais. Te amo Marcos Felipe. E no começo do segundo tempo. Nenê tentou de novo. Mas essa passou longe demais. Nenê tava pistola hoje. KKKKK. Chora não nenê. Enquanto você vão jogar a série B. A gente tá na Libertadores. E o Vasco tentou né. Depois desse toque de bola. E o time do Fluminense cochilando. Marcos Felipe fez boa defesa. E colocou pra escanteio. Crise no Fluminense. Tomou o chute do Vasco. Isso pra mim é crise na moral. E veio o Fluminense. Lá vem Manuel. Um zagueiro do Fusão. Tocou no meio cano. Olhou e chutou pra fora. O cano é assim. Onde quer que ele tá. Ele chuta. KKKKK. Tá no tiro de meta. Ele chuta. Tá no escanteio. Ele chuta. Tá no banco. Ele chuta. Te amo cano. E aí Luiz Henrique rabiscou. Pensei que seria gol. Mas ele chutou fraco. O Vasco. Tentou até o gol. Mas meu Deus. Era mais fácil a gente fazer um gol contra do que eles fazerem gol. KKKKK. E veio mais Fluminense. O toque de bola. Iago Felipe balançou. Joga muito. E lançou na área. William Bigode chutou. E o goleiro pegou. Meu Deus. Seria um golaço. O terceiro. Meu Deus. Mas foi isso. Vencemos o Vasco. 2 a 0. 9 vitórias seguidas. 3 clássicos no Carioca. E 3 vitórias. Isso é Fluminense. Poderia ser mais. Mas tá ótimo. Terça é guerra. Partiu São Januário. Vamos Fluminense. Se gostou deixa o like e se inscreva. Valeu.